Rola pra pular fora dessa caixa Porra com esse corpo se esconder na caixa Pronto pra uma surpresa 1, 2, 3 e pula Surpresa E aí eu tenho outra surpresa pra você Vamos lá, vem o corpo Tudo bem com você? Ótimo Você gosta de um corpo de surpresa também? Passou a dor? Passou? Passou de dor? Fiz masquinha? Acabou a dor? Sim Acabou, né? Sabela Sabela? Uhul Tinha aqui Tinha aqui Tinha, o que foi? Tinho Tinho Que eu tenho que ser Descubutches Tinho Tinho Chegou de reclamação? Chegou? Dá tchau, dá tchau agora Última vez Gorduchá Gorduchona Essa baba Deu, agora deu Beijo Até beijo Beijo da gorda Tchau boneca Tchau 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 Tchau